Eduarda Mais uma vez, só nesse mês E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados Chega, dói, ouvir o botão e lembrar de alguém Chega, dói, querer um abraço e saber que não tem Chega, dói, saudade é mudo e não diz quando vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega, dói, chega, dói, ouvir o botão e lembrar de alguém Chega, dói, querer um abraço e saber que não tem Chega, dói, saudade é mudo e não diz quando vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega, dói Eduarda Não sei por onde começar o que falar Só sei que a gente acabou de acabar de vez Pela décima vez, mais uma vez Só nesse mês E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados Chega, dói, ouvir o botão e lembrar de alguém Chega, dói, querer um abraço e saber que não tem Chega, dói, saudade é mudo e não diz quando vem Chega, dói, saudade é mudo e não diz quando vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega, dói, saudade é mudo e não diz quando vem Pesca sua memória, vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha, e é sozinha que você vai terminar Por não saber amar, perdeu a chance de construir um lar Me diz aí como é que é comemorar o dia triste de junho Se é uma foto não poder gostar, sonhar e não poder subir não dá Não me leve a mamou a se expressar, mas eu tenho que te perguntar E aí, vem, cê tá gostando de ser a outra E aí, vem, tava achando que me fez de trouxa Trocou o seto pelo duvidoso Era princesa, agora é um pouco Está sendo feita de palhaça Que vizinha mais sem graça Banda Treta do Coração Olha, pra refrescar sua memória, vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha, e é sozinha que você vai terminar Por não saber amar, perdeu a chance de construir um lar Me diz aí como é que é comemorar o dia triste de junho Tira uma foto e não poder gostar Sonhar e não poder subir não dá Não me leve a mal, não vá se expressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, vem, cê tá gostando de ser a outra E aí, vem, tu tava achando que me fez de trouxa Trocou o seto pelo duvidoso Era princesa, agora é um bobo Está sendo feita de palhaça Que vizinha mais sem graça E aí, vem, cê tá gostando de ser a outra E aí, vem, cê tava achando que me fez de trouxa Trocou o seto pelo duvidoso Era princesa, agora é um bobo E está sendo feita de palhaça Que vizinha mais sem graça Quando cansei de tanto procurar amor Já tinha desistido do lance de amar As lágrimas que tanto derramei Sofri, criou vazio em mim Sofri, criou vazio em mim Foi aí que me encantei com teu sorriso Você nem prometeu, mas chegou pra me dar Me dá o seu amor, me dá o seu carinho De um jeito simples, soube me valorizar Quando eu nem esperava você chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Quando eu nem esperava você chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida A favorita Quando cansei de tanto procurar amor Já tinha desistido do lance de amar As lágrimas que tanto derramei As lágrimas que tanto derramei Sofri, criou vazio em mim Sangrou meu coração Foi aí que me encantei com teu sorriso Você nem prometeu, mas chegou pra me dar Me dá o seu amor, me dá o seu carinho De um jeito simples, soube me valorizar Quando eu nem esperava você chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Quando eu nem esperava você chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Na minha mente só vem teus beijos Na minha mente só vem teu cheiro Eu te quero pra sempre, te prometi Amor da minha vida Na minha mente só vem teus beijos Na minha mente só vem teu cheiro Eu te quero pra sempre, te prometi Amor da minha vida Quando eu nem esperava você chegou Chegou, me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Quando eu nem esperava você Chegou, me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha vida Na minha mente só vem teus beijos Na minha mente só vem teus beijos Eu te quero pra sempre te prometi O amor da minha vida Na minha mente só vem teus beijos Na minha mente só vem teus beijos Eu te quero pra sempre te prometi O amor da minha vida Me contam lá onde está É claro, eu vou correndo Minhas amigas dizem que eu estou enlouquecendo Cada dia há mais o que eu estou fazendo Por algo que não é meu Mas quero tanto arriscar Quando passa com ela Nem segura a mão dela Eu sei que isso é errado Mas não custa desejar De madrugada me espera A janela tá aberta A gente pode ir pra longe com você Ou pra qualquer lugar E se com ela ficar amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes, felizes os quatro Segredo nosso parou E se com ela ficar amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes, felizes os quatro Segredo nosso parou Em 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 nosso parou Só no nosso parou Em nosso parou Em nosso parou Quando passa com ela Nem segura a mão dela Eu sei que isso é errado Mas não custa desejar De madrugada me espera A janela tá aberta A gente pode ir pra longe com você Ou pra qualquer lugar E se com ela ficar amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes, felizes os quatro Segredo nosso parou E se com ela ficar amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes, felizes os quatro Segredo nosso parou Em 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 nosso parou Eu me apaixonei por uma mina bem distante do meu mundo O pai dela diz que eu sou um vagabundo Só porque nasci na comunidade Mas ela me disse que não tem vaidade Ela disse pra mim que quer morar comigo Disse pra mim que quer casar comigo Ela me ama e eu amo ela Ela é minha princesa, sou louco por ela Já mandei o papo, já disse pra ela Meu barraco é pequeno, mas cabem as coisas dela Ela falou, pode vir me buscar Vou fugir contigo, com você vou morar Quero ter um pivete seu Vamos ser feliz você e eu Não importa o que vão falar Minha felicidade contigo pude encontrar Quero ter um pivete seu Vamos ser feliz você e eu Não importa o que vão falar Minha felicidade contigo pude encontrar Eu me apaixonei por uma mina bem distante do meu mundo O pai dela diz que eu sou um vagabundo Só porque nasci na comunidade Mas ela me disse que não tem vaidade Ela disse pra mim que quer morar comigo Ela disse pra mim que quer casar comigo Ela me ama e eu amo ela Ela é minha princesa, sou louco por ela Já mandei o papo, já disse pra ela Meu barraco é pequeno, mas cabem as coisas dela Ela falou, pode vir me buscar Vou fugir contigo, com você vou morar Quero ter um pivete seu Vamos ser feliz você e eu Não importa o que vão falar Minha felicidade contigo pude encontrar Quero ter um pivete seu Vamos ser feliz você e eu Não importa o que vão falar Minha felicidade contigo pude encontrar Mais um do malandro romântico É o Cairon Escuta e viaja Falando de amor Palavras não conseguem explicar O que eu sinto por você Já não consigo entender Ainda te amo Talvez um dia a gente conversar Eu sei que a gente pode reatar O nosso amor Sei que você ainda gosta de mim Então não chora Vou apagar o fim da nossa história Que vamos viver juntos pra sempre E nunca mais vamos nos separar Me dê um minuto pra mostrar o quanto é grande meu amor por você Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar que a gente ainda pode ser feliz Feliz Me dê um minuto pra mostrar o quanto é grande meu amor por você Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar que a gente ainda pode ser feliz Talvez um dia a gente conversar Talvez um dia a gente conversar Então não chora Então não chora Então não chora Vou apagar o fim da nossa história E vamos viver juntos pra sempre 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 Pra mostrar o quanto é grande meu amor por você Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar que a gente ainda pode ser feliz E vamos viver juntos pra sempre E vamos viver juntos pra sempre Chega de papo É tanta conversa fiada É tanta luz Já pensando que sou otária Me faço de boba Só pra ver suas marcadas Estás me traindo Bem ao lado da minha casa Já vou te avisando Se eu pegar vai ser B.O. Não meço distância Minha ideia é uma só Eu dou um boi pra não entrar em uma briga Mas eu dou dez pra acabar com tua vida Agora tu já tá ligado Já tá avisando Que se eu pegar Tu vai ver no que dá Se eu pegar ela Arranco os cabelos dela Retapa na cara Troféu de mulher safada Pra ela aprender A não mexer com mim casado Aprende assim Homem, seu moleque, seu otário Se eu pegar ela Arranco os cabelos dela Retapa na cara Troféu de mulher safada Pra ela aprender A não mexer com mim casado Aprende assim Homem, seu moleque, seu otário Ser moça Chega de papo É tanta conversa fiada É tanta lusa Pensando que sou otária Me faço de boba Só pra ver suas marcadas Estás me traindo Bem ao lado da minha casa Já vou te avisando Se eu pegar vai ser pior Não meço distância Me dá uma só Eu dou um boi pra não entrar em uma briga Mas eu dou dez para acabar com tua vida Agora tu já tá ligado Já tá avisando Que se eu pegar Tu vai ver no que dá Se eu pegar ela Arranco os cabelos dela Retapa na cara Troféu de mulher safada Pra ela aprender A não mexer com mim casado Aprende assim Homem, seu moleque, seu otário Se eu pegar ela Arranco os cabelos dela Retapa na cara Troféu de mulher safada Pra ela aprender A não mexer com mim casado Aprende assim Homem, seu moleque, seu otário Se eu pegar ela Arranco os cabelos dela Retapa na cara Troféu de mulher safada Pra ela aprender A não mexer com mim casado Aprende assim Homem, seu moleque, seu otário Se eu pegar ela Arranco os cabelos dela Retapa na cara Troféu de mulher safada Pra ela aprender A não mexer com mim casado Aprende assim Homem, seu moleque, seu otário Se eu pegar ela Arranco os cabelos dela Retapa na cara Troféu de mulher safada Pra ela aprender A não mexer com mim casado A gente não se beija mais como antes Dividimos a mesma cama Só por um instante Tá chegando o meu limite Nessa relação Não fazemos mais amor Só por obrigação Dá um saco Essa confusão Se não terminar agora Nossa história acaba em traição Da máquina cara Que viramos amigos De falta coragem Pode ter certeza Eu mesmo termino Nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que dá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou Nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que dá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou Acabou Porque soltei Eu ganho mais Eu ganho mais Eu ganho mais Tá um saco Essa confusão Se não terminar agora Nossa história Acaba em traição Da máquina cara Que viramos amigos De falta coragem Pode ter certeza Eu mesmo termino Nosso amor Nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que dá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou Acabou Porque soltei Eu ganho mais Eu ganho mais Acabou Porque soltei Eu ganho mais Viver de aparência não dá mais Vem comigo Vem 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 com ela Bota uma dose aí Que hoje eu vou beber Na intenção dela Bate DJ William A mídia do momento Foi eu Que te ensinei Andar de bicicleta E ali já nasci Um verdadeiro amor Fico lembrando De rindo Que a gente brincava Você me apaciente Eu seu doutor A nossa capovinha Do que tal já era O cachorro da vizinha Ele derrubou Ainda lembro Do primeiro beijo Que me deu Fechei os olhos E o beijo O céu caiu Paralisei O coração tremeu Foi aí que conheci O amor Vamos ficar velho Ver o céu Da cadeira De balanço O nosso metro Correndo pelo campo Eu cuido de você Você cuida de mim Vamos ficar velho Acordando Às cinco da manhã Põe o meu café Descate a minha maçã E assim Vamos até o fim Ainda lembro do primeiro beijo Que me deu Acordando Às cinco da manhã Põe o meu café Descate a minha maçã E assim Vamos até o fim Uh, batida no chão DJ William A mídia do momento Academia MP Fitness Tá deixando o esqueleto do menino do V mais forte Aquele abraço Tamo junto E esse é repertório novo pra chorar DJ William DJ William A mídia do momento E esse é repertório novo pra chorar Mas hoje não dói mais E tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor galejou Apanhou Apanhou, apanhou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como apresente esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sinto em mim Mas eu já sou bem Você DJ William A mídia do momento O nosso amor galejou Apanhou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez tanta falta E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como apresente esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sinto em mim Sinto em mim De ser Mas eu já superei Você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sinto em mim De ser Mas eu já superei Você Eu juro que eu tentei me entregar De toda forma pra você Infelizmente eu não consegui E acabei te machucando E eu só te peço Desculpa Eu tentei me entregar Pra você Sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais Sem ser amado Eu sei não é sua culpa É a culpa do meu passado Mas quando rola um eu te amo Começar a dar errado Com o pé atrás Inverte o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca É batida estrada Cê meteu louco, hein DJ Dark De Câmara Pode meter o pé Pode meter o louco Portanto que você valoriza a pessoa que você ama A pessoa que se faz feliz Conscientemente Eu já vinha A skin Eu tentei me entregar Pra você Sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já amou demais Que já amou demais Sem ser amado Eu sei não é sua culpa É a culpa do meu passado Mas quando rola um eu te amo Começa a dar errado Com o pé atrás Inverte o papel Eu deixo de ser vítima Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa A pior traição Sempre vem daqueles em quem mais confiamos Pega a visão É mais uma do Marlândia Romântica É o Cailão Coração abalado Sentimento ferido Eu vi você ficando com o meu amigo Dupla traição que fizeram comigo Me traiu com ele Nunca esperei isso Você me perdeu Sua vez passou Sua máscara caiu A sua faça acabou Todo castigo é pouco Pra mulher como você Estou aqui sorrindo E vendo você sofrer Não adianta chorar Nem perdi perdão Deletei você de vez do meu coração Não adianta chorar Nem perdi perdão Deletei você de vez do meu coração Coração abalado Sentimento ferido Eu vi você Eu vi você ficando com o meu amigo Eu vi você ficando com o meu amigo Dupla traição que fizeram comigo Me traiu com ele Nunca esperei isso Você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu Escuta e viaja Escuta e viaja É lucrar e não beber Eduarda É bem melhor É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Estão me espalhando Estão me espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo a sua cara De preocupado Tá com medo Eu te conheço Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Em primeiro lugar Você some Em segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Faz assim Em primeiro lugar Você some Em segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Iê, 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 iê Eduarda Não precisa falar Tô vendo a sua cara De preocupado Tá com medo Eu te conheço Vem Você tá com ela Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar Voltou a falar com ela Vira homem Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Faz assim Já não me leva Já não me leva mais pra jantar Tá sendo egoísta Você sai Você sai de repente e vai Some não da pista Tá vivendo vida de solteiro Esconde o celular quando eu passo E ainda diz que tô invadindo seu espaço Me chamou de louça Quando eu reclamei Me chamou de doida Quando eu questionei Já que seus amigos São mais importantes que eu Beijem eles na boca Durma com eles sem roupa Já que a doida sou eu A louca sou eu Fala pra eles também Que o ouvido é meu E o ombro também Quando você não tá bem Quem é que te abraça E te dá abrigo Quando soem todos seus amigos Aí você quer ficar comigo Eduarda Já não me leva mais pra jantar Tá sendo egoísta Você sai de repente e vai Some não da pista Tá vivendo vida de solteiro Esconde o celular quando eu passo E ainda diz que tô invadindo seu espaço Me chamou de louca Me chamou de louca quando eu reclamei Me chamou de doida Quando eu questionei Já que seus amigos São mais importantes que eu Beijem eles na boca Turma com eles sem roupa Já que a doida sou eu A louca sou eu Fala pra eles também Fala pra eles também Que o ouvido é meu E o ombro também Quando você não tá bem Quem é que te abraça E te dá abrigo Quem é que te abraça Quando somem todos seus amigos Já que a doida sou eu A louca sou eu Fala pra eles também Que o ouvido é meu E o ombro também Quando você não tá bem Quem é que te abraça E te dá abrigo Quando somem todos seus amigos Aí você quer ficar comigo DJ Dark De Camaras de B Banda Treta do Coração Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra gadeês Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra gadeês Era pra ser um gole Eu me afoguei Banda Treta do Coração Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei Queimei a língua de novo outra vez Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra gadeês É pra gadeês Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra gadeês Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra gadeês Era pra ser um gole Eu me afoguei